O projeto tem que ser bem velho. Então gostaria de valorizar o governador agora que o projeto fez, a nossa companheira ali, destacar também o seu engenhecimento, o governador Pedro Nogueira. Atenção, parabéns pelo maior que o governador atende o seu engenhecimento e deu um abraço ao policiais. É um público policiais, o policiais merece que é bem, deve ser. E, com certeza, o trabalho é mais saudável, tá? Não vão precisar, às vezes, fazer trabalhos particulares, em forma de bom, não sei por isso, porque não podemos fazer esse trabalho particular, às vezes, para poder dar sustento a sua família, tá? Então, parabéns, vereador. E eu também gostaria de agradecer a presença dos vereadores da Lapa aqui, destacar também a presença do Tânio, que nos acompanhou na cidade da Lapa. Temos lá a abertura, a abertura, a abertura, a abertura, a abertura, a abertura, a visita da Lapa. E ele nos deu uma atenção especial lá. E daí, dentro de mim, visitamos a cama, a abertura, e fomos fazer uma visita, e nos acompanhamos para nós visitarmos o museu da Lapa, de armas. E aconteceu em vivo lá, no Rio de Janeiro, que eu vi. A gente gostou muito da visita. A gente foi fazer uma visita, ali tinha uma sala, acho que não tinha guarda, isso aqui era guia, assim... Então, quem foi o primeiro que manda a ver, foi antes. O primeiro que manda a ver, é isso que manda a ver, é isso que manda a ver.